É nóis de novo! Olha não pule desse barco, continue remando É nóis trabalhando, os contrafalando e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu Nossa quadra de esporte ganhou uma nova pintura Com a roupagem diferente, uma tinta epóxi Apropriada para pintura de pisos de alta resistência Fazendo com que não descasque e não venha mais Criar aquelas bolhas, atrapalhando a prática do futsal Dentre outras atividades esportivas Nos próximos quatro anos, vamos cobri-la Permitindo a prática de esporte na parte diurna Trazendo os alunos da educação infantil das nossas escolas Para praticar o esporte na parte diurna, ou seja, durante o dia E na parte noturna, será aberta para a população Como vem sendo até hoje Vamos, a partir da próxima semana, reabri-la Para toda a população santaluziense É mais um trabalho que nós estamos fazendo E um compromisso da nossa gestão para o povo santaluziense E nos próximos quatro anos faremos muito mais Obrigado pela confiança E vamos junto com Márcio Lima e Naito Alves Uma vitória Um abraço, um beijo no coração de todos vocês Para o prefeito, é Márcio Lima